Em todas as ruas te encontro Em todas as ruas te perco Conheço tão bem o teu corpo Sonhei tanto a tua figura Que é de olhos fechados que eu ando a limitar a tua altura E bebo a água E sorvo o ar que te atravessou a cintura Tanto, tão perto, tão real Que o meu corpo se transfigura E toca o seu próprio elemento Num corpo que já não é seu Num rio que desapareceu Onde um braço teu me procura No corpo que me procura Onde um braço que eu ando a limitar a tua altura